Teve um susto ontem à tarde lá em Londrina. Um motorista perdeu o controle da direção e foi parar dentro de um restaurante. Vamos voltar então a conversar com Vinícius? Vinícius, alguém acabou ferido aí durante esse acidente, não? Por sorte, ninguém se feriu, mas foi um susto enorme, né? Principalmente para o proprietário que estava ali no restaurante enquanto esse acidente aconteceu. O motorista disse que teria sido fechado por outro carro e por conta disso perdeu o controle da direção e invadiu esse restaurante que fica em uma esquina, na área central da cidade de Londrina. Dá para ver ali que várias mesas foram atingidas depois do motorista derrubar ali a fachada, muro, enfim, invadir esse restaurante mesmo. Agora, a sorte é que esse local só funciona para o jantar, só na parte da noite. Por conta disso, ninguém se feriu. Apenas o prejuízo grande, né? O proprietário agora vai demorar para voltar a abrir esse restaurante para fazer todo esse reparo e o estrago também que ficou nesse veículo.